Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Agnus Dey, do cantor David Killam. Ok? Antes da gente ir para o tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? Se quiser se aprofundar mais e destravar as mãos, entra no link aí na descrição e vem ser o meu aluno VIP, tá bom? Aí você vai poder conversar comigo e tirar suas dúvidas diretamente comigo, ok? Bom, gente, a música do David Killam aqui, eu tirei o arranjo mais completo, tá? Não é para iniciantes esse tutorial, ok? Então, vai entrar muito corde e melody e encadeamento aqui, tá? Vamos começar aqui a parte do Aleluia, né? Dó, tá? Tá em Dó maior a música, ok? Então, Dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Dó. Ok? Então, Dó, Fá com Dó, Dó, Fá e Dó, tá? Estou fazendo assim para você poder ver os acordes, ó. A-lê-luia, beleza? Aí tem o parã, beleza? Aí, continuando... A-lê-luia. Então, esse Aleluia vai ser... Dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Sol, Lá menor. Beleza? Aí vai vir o poderoso é o Senhor Nosso Deus, vai ser... Poderoso Sol é o Senhor Fá, Nosso Deus, Dó, tá? Sol, Fá, Dó, beleza? Vou continuar aqui, depois a gente dá uma olhadinha mais detalhadamente. Continuando. A-lê-luia, então Dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Dó, Beleza? Faz uma mão esquerda, tá? Beleza? Dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Sol, Lá menor. Ok? Está ficando alto, né? Vou uma oitava para baixo. Fá, Sol, Dó, Sol, Dó, Fá, Com Dó, Fá, Lá menor, Sol, bem um Ré menor. Dó, Dó, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol, Dó. Eu vou invertendo aqui para procurar os acordes mais próximos à minha mão, tá? Fá, Fá com Dó, Dó, Lá menor, Sol, Ré menor, Ró com Mi, Fá, Sol, Dó. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhadamente, né? O Aleluia, então, é Dó, tá? Está escrito aí na tela também. Fá com Dó, Dó, Fá, Dó. Tá? Bem devagar, ó. Ok? Estou fazendo bem parado aqui para você poder ver os acordes, hein? Ok? Agora a poderosa ser o nosso Deus. Beleza? Vamos para a continuação. Ponto esquerdo. Ok? Beleza? Agora o Santo. Depois a gente pode pôr a melodia nessa parte do Santo. é o Senhor Deus poderoso, beleza? Beleza? Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Vamos dar uma olhada nessa parte do Santo? Então, essa parte do Camelônia vai ficar aqui, ó. Você vai descer aqui, né? Ou se você quiser fazer mais para cima, né? Fá, sol, dó, sol, dó, sol, dó. Tá vendo? Fá com dó, dó, lá menor, sol. Tá? Tá? Então, ó. Vamos para o Santo, né? Santo. Bem devagarzinho, tá? Santo. Beleza? É o Senhor Deus, beleza? Tá? O, Dê, Rô, 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 Rô. Tá? Dá para fazer a melodia aqui, encaixar com o Ré menor agora, mas... Sei lá, né? Ok? Aí vem. Ok? Eu acho que falta. Foi a nota aqui. Ah, era o Sol, né? Aí vai dar na mesma, ó. Aqui ficou bonito esse baixo pedal, hein? Agora era o Sol, né, ó. Sol, dó, beleza? Fá com dó, dó, lá, menor, sol. Aí vem o Ré menor agora, né? Dó com mi. Fá. É para acabar, né? E agora eu vou tocar uma vez tudo devagar. Vamos lá. Amém. Beleza? Mais uma vez. Agora a gente inverte. Ok. 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 Beleza? E agora para finalizar. Beleza? Tem um grauzinho de dificuldade aí, viu? Gente, a cifra está na descrição do vídeo, o PDF com a cifra, então vai ajudar muito a tocar a música se você ler a cifra junto, tá bom? É... Não deu para facilitar, tá? Porque senão ia ficar muito troncha a música, né? Ia ficar muito simples e ia acabar ficando esquisito só com acordes, tá bom? Desse jeito aqui dá para cantar em cima, normalmente vai ficar bonito se você põe um string junto, um pad aí, vai ficar bom, tá? É... Não esqueça de deixar seu comentário, tá bom? E assim, eu tenho percebido que tem muitos... tem aparecido muitos comentários de deficientes visuais, tá? Eu tenho até um projeto de fazer alguns podcasts para postar aqui no canal. O que seria um podcast? Uma aula só em áudio, né? De uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir filmar a mão, editar tudo e ainda fazer tudo ultra detalhado. Eu vou demorar um ano para fazer um tutorial. Então o podcast, ele vai ter como objetivo atender o público, tá? Deficiente visual, ok? Se você é deficiente visual e está assistindo esse vídeo, comenta, deixa sua opinião, o que você acha. Se tiver um número considerável de pessoas interessadas, eu começo a gravar esses podcasts postos aqui no canal, entendeu? E até futuramente posso considerar gravar um curso específico para deficiente visual, tá bom? Aí seria um audiocurso bem detalhado, tudo bem explicadinho, pensando em você que é deficiente visual, tá bom? Aí me dá o feedback de vocês aí, tá bom? Comenta aí e aí a gente vai estar estudando essa situação, tá bom? Você que quer ser meu aluno, link na descrição do vídeo, tá bom? Entra lá, conversa comigo e a gente pode estar aí estudando aí juntos aí, né? E eu vou estar tirando aí as suas dúvidas aí, te ajudando aí a destravar as mãos aí no teclado, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, hein? Tchau! Tchau! Tchau!